Ó o Dopsy, o que tá indo atrás de mim, Dopsy? Por que isso tá indo atrás de mim, Dopsy? Ah, não é o Chaves? Tá, eu coloquei um sensor nele e agora eu consigo ver pra onde ele tá indo. Mano, não é possível que ele vai querer me matar aqui, ó. Eu consigo ver aonde ele vai, tá vendo? Mas daí ele some. Deixa eu pensar aqui então, vai. O que que eu posso fazer? Vou colocar aqui, ó, um sensor. Ah, eu consigo ver no mapa! Cara, isso aqui é bom então pra colocar no duto. Opa! Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo e desta vez teremos dois impostores predadores, galera. Exatamente, vocês gostaram tanto daquele vídeo lá onde eu trouxe o impostor predador e agora eu coloquei dois. Ok, agora vai ser mais difícil. E cada inocente terá sua função. Coloquei xerife, doutor, agente, detetive, coloquei várias, beleza? E lembrando, galera, que eu chamo a galera pra jogar quando é mod público. Então esse aqui é um mod público. Pra quem quiser participar, link na descrição pra você se tornar um membro. Qualquer nível de membro você consegue um acesso exclusivo ao meu Discord, que é público. E entrando lá, você tem acesso ao chat de membros. E é onde eu chamo a galera pra jogar, mando o link dos mods, enfim, pra gente jogar junto, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo. Simbora! E, ó lá! Ok, operative. Eu posso colocar coisas no chão então pra gente poder identificar possíveis impostores, né? Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Eu tenho um sensor e um tracker ali também. O tracker eu acho que é pra eu colocar em alguém e aí eu consigo rastrear ela, né? Ok. E sensor eu tenho que ver como é que funciona. Interessante. Acho que eu não joguei com isso aqui ainda não. Quando eu tiver alguma suspeita, eu já... Ah, inclusive eu acho que a melhor opção agora... Eu acho que é até colocar na elétrica, né? Acho que aí na elétrica é a melhor opção. Agora como que eu posso identificar? Ó, tá aqui, ó. Ah, eu consigo ver a galera andando pelo meu sensor. Sumiu o sensor. Ok. Já entendi. Então, qual que é a melhor fun... Como que eu posso fazer funcionar bem? Ih, rapaz. Esse aqui é o trickster ou esse... Chaves. Ele pode ser o trickster ou ele pode ser o impostor. Vamos ficar atentos com isso aí. Vamos ficar bem atentos. Tá. Onde será que o pessoal pode morrer? Geralmente... Não, eu vou guardar esse scan aqui. Geralmente é na elétrica, certo? Ó o Dopsy. Por que tá indo atrás de mim, Dopsy? Por que está indo atrás de mim, Dopsy? Ah, não é o Chaves. Tá, eu coloquei um sensor nele e agora eu consigo ver pra onde ele tá indo. Mano, não é possível que ele vai querer me matar aqui, ó. Eu consigo ver aonde ele vai, tá vendo? Mas daí ele some. Deixa eu pensar aqui então, vai. O que que eu posso fazer? Vou colocar aqui, ó, um sensor. Ah, eu consigo ver no mapa. Cara, isso aqui é bom então pra colocar no duto. Opa. Ah, eu coloquei no Chaves, não. Mas peraí. Se o Chaves é o Trickster... Então o Preto é o impostor. Porque só o Trickster já tem a habilidade de se transformar e criar clones além dos impostores. Ah, então temos uma coisa aqui, galera. Então calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Mano, ó, gente. O Chaves deve ser o Trickster, certo? Então o Creeper é o impostor. Porque ele fez o clone dele também ali na ADM. Na ADM não, na navegação. E eu tava com o Chaves. Pera, mano, tô sem entender. Eu vi o Creeper. Ah, o marrom é o prefeito. O marrom é o prefeito. Aí, ó. Mano, eu não acredito nisso, cara. Quê? O xerife tinha matado? Ué, o que que aconteceu? Ih, sou um agente agora. Aqui eu consigo ter alguns acessos a qualquer lugar. Aqui, no caso, é o radar, né? Aqui. E câmeras. Vamos ver como que vai ser. Qualquer coisa eu consigo provar pro pessoal que eu sou isso aí. Porque é só eu parar e ativar. Opa. Pera aí. O cara já se transformou ali, ó. O cara já se transformou. O cara já se transformou. Ó, Reginaldo. Reginaldo, então, ou é impostor. O Creeper era xerife. E ele me matou achando que eu era impostor. Idiota mesmo. Idiota mesmo. Eu e Chaves Predadores, rapaz. Esse daí vai ser tenso, hein? Vai ser tenso. Vamos lá. Zero. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Beleza. Bom, já vamos tranquilo aqui. Não vamos expor nada. Não vamos expor nada. Ai, tem dois. Tem dois ali com... Com... Opa, pera aí. Um. Dois. Três. Quatro. Vai morrer do meu lado. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Beleza. Vou fazer essa task aqui. Ok. Eu tô junto com o pessoal. Bem longe. Bem tranquilo. Bem suave. Vamos ver. O Creeper foi envenenado. Eric Jester. Jester tá desativado. Ele morreu do nada na minha frente. O Eric passou por cima do Lucas. Meu Deus. Onde que eu passei por cima dele? 100% do tempo tem gente comigo. Puff caiu. Calma aí. Beleza. Tá. Puff caiu. Vamos skip. Beleza. Eu fiz download. Ah, mano. Gustizinho na Disney, cara. Gustizinho na Disney. Acha mesmo que eu... Vou fazer um upload antes do download. Gustizinho. Não. Eu vou apertar esse botão. Vou apertar o botão de emergência. E vou falar. Gustizinho, você tá maluco? Você tá... É maluco, rapaz? Não. Calma aí. Eu vou apertar esse botão. Não. Vou apertar. Vou apertar. Não tô nem aí. Agora eu vou falar com ele. Agora eu vou falar com ele. Não, 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 não. Pera aí. Fala aqui, ó. Gustizinho. Sério mesmo? Que você vai falar que eu fiz upload antes do download? O cara que joga Among Us faz três anos. Ensinei essa... Que desespero é esse pra me acusar, Gusti? Não tem Yes. Não tem Yes. Não tem Yes. Eu vi que tem... Tem Yes. Mano, eu vou botar no Gustizinho. Então é o Gusti. Gusti Yes. Certeza. Certeza. Mano, eu juro que eu desabilitei Yes. Cara, não sabia que tinha não. Não sabia que tinha. E sorte dele que empatou, cara. Sorte dele que empatou. Eu vou deixar ele vivo. Eu vou deixar ele vivo, inclusive, cara. Ai, mano. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Tá, o que a gente faz? Acho que eu não vou matar mais pro envenenamento. Pode ser meio arriscadíssimo. Ah, eu posso fazer um truque, né? Eu posso tentar livrar o Chaves da situação. Me transformando nele. Só que ele tem que estar na visão de outra pessoa. Ele tem que estar na visão de outra pessoa. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Augustizinho. Não, pera aí. O pessoal já ficou em choque já, né? Já ficou em choque já. Bom, deixa eu pensar. O que a gente pode fazer aqui, ó? Ó, matei com o Chaves aqui. Ó. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Pera aí. Deu ruim, mano. Quem te matou, Eric? Reviveram? Como assim? Reviveram o Eric? Tu é o Trickster? Não. Não sou. Sou o Operative. Pera aí. Apareceu que foi você. Pera aí. Pera. 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 Tô confuso demais. É... Votei Skip. Ai, 6 players. Que bobeada. Ai, mano. Se eu tivesse votado no Reginaldo. Por que eu não sei dessas coisas, cara? Se eu soubesse que ele ia votar no Reginaldo. Era esquema, mano. Era esquema. Será que se eu envenenar? Ai, será que se eu envenenar? Ai. Alguém caiu. Pera. Só botar. Vou ficar aqui, ó. Pera. Não pode acontecer de... Ah, eu não posso usar o envenenamento. Ah, eu não posso usar o envenenamento. Eu não posso usar o envenenamento. O Couto vai morrer. O Couto vai morrer. E agora? Pera. Gente, eu coloquei um sensor na cafeteria. Eu vi que tinha alguém rodando o botão, mas foi embora. Calma. O que quer dizer que ele vai morrer envenenado? O que que é? É, né? Mano, meu voto é gustizinho. Vou ter gustizinho. Ai, ai, ai. Que? O gustizinho... O cara usou todos os votos dele. Mano, ele usou justo em quem ia morrer envenenado. Meu Deus, ele usou todos os votos dele. Ele tinha sete votos? É isso mesmo? O Couto era detetive. E agora? Mano, eu não tenho mais envenenamento pra usar. Eu não sabia. Eu não sabia. Tá, aqui vai ser mais complicado. Aqui vai ser mais complicado. Eu vou trancar aqui, ó. Eu vou trancar todo mundo aqui. Porque daí dá mais tempo. Aí quando a galera estiver chegando perto aqui, eu vou sabotar. Ah, rapaz. Agora, sem chances, rapaz. Sem chances, rapaz. Ai, mano. Que partida louca, mano. Partida louca demais. Que partida louca. So light the fire And take me home And light the fire Oh, let me go Just let me go And let me go Just let me go Just let me go Tchau.